Maristela, confesso que fiquei preocupado em escrever meus votos, até porque quem domina as palavras é você. Pensei em pedir ajuda, buscar colinha na internet, por quem melhor para falar do meu amor por você do que eu mesmo, né? Lucas, sempre soube que Deus estava preparando um dia como esse para mim. Só não imaginava que junto, Ele me entregaria o homem mais generoso que existe. O homem que sempre me coloca em primeiro lugar. O homem que não pensa duas vezes antes de me ajudar e ajudar todos que precisam. Um homem carinhoso, sensível e de coração gentil. O homem do sorriso com covinhas que me encantou desde a primeira vez que vi. O homem que muitas vezes disfarça até a dor para que eu possa continuar sorrindo. O homem que é meu melhor amigo e que quanto mais eu conheço, mais eu amo. Vivemos desde o começo de provas de amor, algumas em situações extremamente difíceis, onde tudo parece dar errado, como nos períodos em que estive doente. Não há maior prova de amor sua como manter-se ao meu lado o tempo todo, nos momentos em que eu não podia cuidar de você, fazer você rir, te levar para sair e até mesmo passar um fim de semana deitado na cama assistindo um filme. Lembro de você levando sua vida, de trabalho e estudo, junto com a minha, de luta e recuperação. Te agradeço eternamente por estar junto de mim nos momentos difíceis e principalmente nos momentos mais felizes da minha vida, assim como esse que estamos vivendo agora. Quando lembro de quando começamos o namoro, há uma década atrás, não tenho a impressão de que nosso amor começou lá atrás, de um dia para o outro. Mas tenho certeza de que sempre esteve ali, da maneira mais intensa. Uma década representa mais de um terço do que vivemos até hoje e esse tempo para mim passa tão naturalmente com sua presença. São dez anos juntos. E quantos momentos vivemos, né? Juntos nós crescemos, aprendemos, choramos, mas sorrimos muito mais. E quanta coisa ainda está por vir? Desejo que saibamos valorizar o que é real, priorizar quem nos ama e que tenhamos sabedoria para desviar qualquer caminho que não seja da verdade e do bem. Quero passar o resto da minha vida com você. Sabemos que nem todos os dias serão como o 26 de outubro de 2018, mas prometo lutar ao seu lado para que até no dia mais dublado o sol do seu sorriso possa brilhar. Eu te amo. Te prometo, dia após dia, fazer o impossível para te manter sempre feliz e sorrindo. Te acompanhar em todos os seus sonhos. Estar com você em todas as nossas viagens incríveis. Prometo estar com você em todos os momentos da nossa vida. Hoje, só penso em ser feliz e em te dizer te amo. Peço a Deus que abençoe este casal para que a luz do amor, a luz da vida, não se apague nunca em seus corações e em seu caminho. Que o caminho de vocês seja sempre muito florido e iluminado como hoje. Sejam sempre muito felizes. Pelo poder em mim concedido, pelo estado de Nova York. E na presença dessa gente linda, eu os declaro marido e mulher. Podem se beijar. Podem! Legenda Adriana Zanotto